Olá, tudo bem? Eu sou a Isis, professora de musicalização infantil, violão e ukulele do Luiz Oliveira Guitar Team. Hoje eu estou aqui para dar uma dica de atividade musical para quem está com a criançada em casa. E o único instrumento que vocês vão precisar para essa atividade é o próprio corpo. Vocês vão explorar como é possível tirar som do corpo, seja estralando os dedos, batendo palma, batendo na perna, usando a voz de diferentes maneiras, usando a boca. Vocês também podem perceber quais desses sons são mais graves, quais são os sons mais agudos, fazer ritmos diferentes e aí também podem brincar de sigo mestre, um faz um ritmo e o outro imita, ok? E vocês podem também gravar um vídeo se vocês gostarem da atividade e aí marca a gente, tá bom? Até a próxima!